Muito bem, a nossa reportagem está agora no Mercadão para mostrar como que ficou a situação após as fortes chuvas que a gente viu alguns vídeos que, por exemplo, esse setor mostrava realmente esse setor muito sujo e a gente vai dar uma percorrida aqui no Mercadão para saber como que ficou realmente a situação agora já está tudo em ordem, o pessoal está limpando aqui ainda, ó, esse mercado que existe aqui e aqui ainda alguns pontos que o pessoal deixou tudo para cima ainda aqui também a limpeza sendo realizada, aqui uma casa também especializada, o pessoal aqui também já limpou o local então essa situação que nós acompanhamos aí pela manhã como que está o Mercadão Municipal o pessoal já está trabalhando, vendendo, porque não pode parar, é uma situação bastante complicada mas já está voltando ao normal aos poucos, essa situação aí que a nossa reportagem acaba constatando na manhã seguinte a essa chuva que é um mercadinho, ó, mas o pessoal já está voltando a trabalhar e oferecer os seus produtos, então a situação aí que a gente tem pela manhã, o pessoal aqui então já fazendo as suas compras então quem precisar do Mercadão Municipal já pode vir até aqui e fazer as suas compras porque já voltou a trabalhar, o pessoal voltou a trabalhar, essa parte de baixo sempre é a parte mais atingida então a situação aí que a gente percebe nesta manhã aqui a área que foi alagada, essa área que é específica aqui do estacionamento, essa área também foi bastante atingida e agora já foi feita a limpeza, os carros já estão estacionados aqui, aqui a galeria então a gente percebe que a parte do barranco aqui no rio, essa parte foi bastante danificada a casa muito próxima ali, ó, ao barranco, esse barranco está cedendo e o muro de pedra, ali o gabião, ele vai até aquele ponto, não foi feito ainda aqui pra frente mas há casas muito próximas aí, portanto, aqui ó, como que essa parte, a água vai subindo no muro do próprio Mercadão então é isso que a gente constatou nesta manhã o Mercadão no centro de Botucatu, já voltando às suas atividades apesar de todo o susto esta é a informação que nós tínhamos das ruas Cristiano Alves um abraço a todos, até mais